Este fim de semana teve regata de vela em Guaba Grande. Não era uma competição oficial não. A ideia mesmo era resgatar o esporte que já foi tradicional na cidade. Mas as provas de ontem foram bastante complicadas. O vento estava inconstante. Veja só. Em terra, Rafael fazia os ajustes na vela. E ainda antes da prova começar, foi para a água. Uma forma de ter uma prévia da competição. A gente coloca o barco na água para dar uma trimada, ver como estão as regulagens de vela, de bolina, de leme, se está tudo certinho. E a condição do vento. E tem que botar o barco na raia já antes para poder sentir qual lado está favorecendo na boia. Então tem uns macetezinhos que vale a pena você sair um pouquinho antes para poder conseguir esse resultado melhor. A regata foi na Lagoa de Araruama, em Guaba Grande. Um evento esportivo que já foi tradição na região. E estava em baixa por causa da poluição da água. Márcio já sentia falta de voltar a praticar o esporte em competições. Estamos motivados agora pela limpeza da Lagoa. Que drenaram o canal, está entrando água mais limpa. Que antigamente a gente não podia nem velejar por causa do cheiro ruim na água. Dá para ver a água bem poluída. Agora com essa melhora da Lagoa, já está voltando todo mundo a velejar de novo. A largada foi dividida por classe. Com intervalos curtos de tempo entre uma categoria e outra. Aos poucos, a Lagoa foi ficando repleta de embarcações. Com pouco vento, os competidores precisaram ser pacientes e mais técnicos. A regata começou com duas horas de atraso. O vento, ou a falta dele, foi o maior complicador. Por isso, a organização teve que mudar o percurso da prova. Nós tivemos duas preocupações. O vento, para dar uma certa qualidade. Não é uma qualidade oficial, não é um evento oficial. Então não precisa ser rigoroso ao ponto de fazer uma regata oficial. Mas dentro da proximidade disso. Mas a grande preocupação nossa foi realmente trazer o evento perto da praia. O pessoal que está aqui, passando de carro ou andando, vai sempre ver os barcos passando. Então esse é o nosso objetivo, aproximar o barco à vela do público. Os competidores podem não ter aprovado a competição em 100% por essa questão do vento, porque precisa mesmo do vento. Mas a natureza nos proporcionou imagens maravilhosas. Muito bonitas. Desde a hora que estava lá sendo editado, o material estava sendo montado, eu estava impressionado com a beleza e com a água limpa. O nosso cinegrafista William Correia estava falando que há sete anos a água não era tão limpa assim. Agora, a água limpa reflete o sol, tudo azulzinho, bem bonito mesmo. É bonita as imagens aí do Leslie Ribeiro, que estava trabalhando com a Cristina Frazão nesse fim de semana, no domingo. E o competidor Márcio Pontes, Fontes aliás, até falou que alagou essa competição, que era tradicional, parou justamente por conta disso, porque a lagoa era poluída. E agora está voltando a ser a lagoa que realmente tem que ser, né? Ganhando vida de novo. É verdade.